Olá, eu sou Caio Pimenta e depois de duas semanas de férias, o videocast do Cine7 está de volta e o tema desta vez é Piratas do Caribe, a vingança de Salazar. Antes de começar a falar sobre o filme, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Você pode fazer aqui, neste cantinho, neste quadradinho que tem aqui do lado, ou então entrar lá no youtube.com.br Cine7AM. Toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Piratas do Caribe, a vingança de Salazar, tem a difícil missão de tentar resgatar a série da Disney. Depois de um primeiro filme muito gostoso, uma das melhores aventuras produzidas em Hollywood nos anos 2000, o segundo e o terceiro filme se perderam numa megalomania absurda. E o quarto filme, na boa, se você se lembra dele, olha um joinha para a sua memória. Então, para o quinto filme, a Disney resolveu apostar naquilo que deu certo nos filmes anteriores. A gente tem um par romântico bem jovenzinho, assim como aconteceu com Orlando Bloom e Akira Knightley lá no primeiro filme. A gente tem uma história mais simples e direta, com um vilão centralizador de todos os males e interpretado por um grande ator. É claro que tem que ter ali os coadjuvantes engraçadinhos. A presença de um astro de rock, se antes era Keith Richards dos Rolling Stones, agora é Paul McCartney dos Beatles. Também tem o Capitão Barbosa, que é aquele personagem que você não sabe se ele é o bom ou se ele é o mal, e para que lado ele está pendendo. E é claro, Jack Sparrow. Dentro dessa história toda requentada, as coisas até funcionam bem, porque apelam para os personagens do filme original. Quando a gente tem como protagonista o filho do Will Turner e da Elizabeth Sumon, a gente acaba, de certa maneira, pelo elo afetivo com aqueles personagens, tendo com esse rapaz, tendo com o novo galã da série. E a missão dele, como é estritamente ligada ao destino do pai e, consequentemente, da mãe, faz com que a gente acabe tendo um interesse maior naquilo que está acompanhando. O mesmo acontece com a Karina, que tem uma reviravolta que, apesar de ser clichê, é bem interessante para a Tama, funciona na história, valorizando ela e um outro personagem muito querido da gente. Isso compensa a falta de química do casal principal. Outro acerto do filme é ter o Javier Bardem no elenco. Ele cria um salazar caricato, como não poderia deixar de ser, mas temível. E isso para uma série como Piratas do Caribe, que há muito tempo não tinha um bom antagonista, é um avanço considerável. Ajuda também na composição do salazar os ótimos efeitos visuais. E esses efeitos especiais, eles se divinam entre os muito bons, porque a tropa toda do salazar é excelente. As variações que cada um daqueles soldados possuem, tem uns que tem o corpo inteiro praticamente, outros que não tem quase nada. Enfim, é muito bem feito, mas outros efeitos são meio estranhos. Por exemplo, aquela cena dos 10 mandamentos do final. A parte quando está pegando a imagem aérea do barco lá, quase para cair, com o mar dividido, é bem interessante, é bem feita. Mas a parte que está lá embaixo é quase cafona, brega. Fica no meio termo ali, andando sempre no limite do brega para o... Pô, está funcionando legal. Falar de Piratas do Caribe é citar automaticamente Jack Sparrow. E é uma tristeza, cara, ver o que aconteceu com o personagem. Um personagem que rendeu uma indicação ao Oscar para o Johnny Depp se transformar num alívio cômico dos mais safados. O Jack Sparrow parece que está no filme apenas para que as coisas caiam nele, batam na cabeça, ele se arrebente todo, ou fique com uma cara de idiota o tempo todo. Tudo bem, fazia parte daquele personagem lá do primeiro filme, mas também tinha um outro lado, um lado inteligente, sagaz, articulador, que conseguia envolver as pessoas com a lábia. Nada mais disso está aí. Infelizmente, hoje, isso muito devido à ganância dos estúdios da Disney, que, por exemplo, chegaram a colocar no segundo ou terceiro filme, agora não me vem a memória, 100 Jack Sparrow, 200 Jack Sparrow em uma única cena. E também a incapacidade do Johnny Depp em se valorizar, valorizar a carreira, valorizar o personagem que ele criou com tanta capacidade, com tanta inteligência. Eu acho que é o ponto mais baixo da carreira do Johnny Depp, sem dúvida nenhuma. E assim, ou ele muda, ou ele vai continuar fazendo o Jack Sparrow, transformando e idiotizando o personagem dele. É uma tristeza. Eu, sinceramente, quando eu vi o filme, falo, não é possível. Não é possível que um filme até direitinho, que funciona em alguns momentos, tem seus problemas, é verdade, não traz nada de original, mas consegue andar, e pior, mas pior de tudo, consegue andar sem ele. Ele, se estivesse fora do filme, não tem a menor importância. E o mais triste disso é ver que, em um momento, o filme vislumbra com aquele Jack Sparrow antigo, que é justamente flashback quando Salazar conta a história. Ali você percebe a capacidade de inteligência, de sagacidade do Jack Sparrow. Hoje, quando você vê o que ele se transformou no tempo presente, digamos assim, não tem mais nada disso. Feito este desabafo, admito, vamos às notas de Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Os efeitos visuais ganham 7,5%. A direção dos noruegueses, Joaquin Honen e Aspen Sandberg, ficou com uma nota 5,5%. E pela vergonha que Jack Sparrow se transformou, Johnny Depp leva uma nota 2. No final das contas, Piratas do Caribe e A Vingança de Salazar ganham uma nota 5,5%. Esse foi mais um videocast do Cine 7. Eu peço novamente para você se inscrever no nosso canal, nessa caixinha aqui do lado, ou então acessando o youtube.com.br. Convido também para entrar no cineset.com.br para saber tudo sobre cinema. Na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo lá no nosso canal. A gente se vê. Tchau!